Vamos cantar uma música pra você, já deixa o seu like, lá o seu comentário E vai lá nas notificações pra gente poder gravar mais vídeo, beleza? Para que você assista Vai lá Tá de bobeira Dá um like pra nós Certo? Vamos tentar ver se sai aqui agora uma música aí Ai meu Deus do céu, a coisa não é fácil não, viu? Esperando aqui sair ali o playback A hora que der vontade nele ele aparece Aí você já vai lá e se inscreva aí no canal do Pedro Batista E já aproveita também pra deixar aquele like Que só você sabe, beleza? Opa, agora sai, hein? Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te jogar E outra vez te ver sorrindo Se encontrar um sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar palar a voz E deixar palar a voz E o coração Eu preciso te falar Se encontrar de qualquer jeito Se encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Se encontrar um sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar palar a voz E deixar palar a voz Do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixar palar a voz Do coração Obrigado galera Esse foi o vídeo Curte lá e comente